Olá amigos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. Sou Miquel, souza, gravando a você mais um devocional da série de mensagens antes que chegue o inverno. E o tema de hoje é respondendo a pergunta de um amigo ouvinte do canal, quando ele diz, fiz um propósito com Deus e não cumpri. O que devo fazer agora? Veja só o relato dessa pessoa quando ele nos faz a pergunta. Alguns meses atrás, eu fiz um propósito com Deus de acordar todos os dias às três da manhã, durante um mês, para ter um momento de oração diante de Deus e conseguir alcançar uma bênção que tenha buscado de todo o coração. Ele segue com seu questionamento. O problema é que já falhei três vezes, não consegui acordar. O que faço agora? Será que Deus está bravo comigo? E não me abençoará por eu ter quebrado esse propósito? O que devo fazer? Meu amigo ouvinte, talvez também essa seja a tua dúvida, o teu questionamento acerca de propósito, acerca de votos. Essa dúvida desse amigo do canal é bem interessante e vai nos possibilitar falar um pouco sobre essa questão de fazer o propósito com Deus e sobre a seriedade deste assunto. O primeiro ponto que eu tenho que destacar acerca desse assunto, no que se refere a propósito ou votos que fazemos diante de Deus, é bom lembrar as palavras do sábio quando ele diz, Isso porque a Bíblia é clara quando diz que devemos cumprir com a nossa palavra e sermos bem claros em nossas posições, ainda mais se tratando de votos com o próprio Deus. Em outra passagem, a Bíblia diz, Seja porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. Mateus 5,37 Diante dessas duas referências bíblicas que citamos, isso nos mostra que devemos pensar muito bem antes de fazer um propósito com Deus. Devemos avaliar com sabedoria a situação antes de assumir um compromisso com Ele. Votos não são moedas de troca com os quais obrigamos a Deus a nos dar a benção que necessitamos. Antes, votos são ferramentas de adoração a Deus e busca de maior proximidade com Ele. Por isso, deve ser visto com respeito e muita seriedade. Nos dias atuais, dias de pavor, de medo, de angústia, de pandemia, nós vemos muitas pessoas na ansiedade de buscar uma benção de Deus e sem pensar muito, se tem condições de cumprir determinado voto, vão fazendo um propósito impensadamente. O que ocorre é que acabam passando por problemas, pois não conseguem cumprir o que prometeram diante de Deus. Nesse caso, melhor não fazer voto algum a fazer e descumprir-o. Eu tenho um amigo que, no calor de uma situação que passou, ele fez um propósito muito estranho. Sabe qual era o propósito dele? Era de ficar sem tomar refrigerante por um ano. Não preciso nem dizer que ele sofreu muito e se arrependeu desse propósito, não é? Assim, esse propósito não foi abençoado para ele. Foi um fardo que não é algo bom. Se o propósito que você faz, ele gera um fardo para você, não é algo bom. O propósito precisa ser bom para você, precisa ser agradável, precisa ser prazeroso em fazer aquilo. Se você tem um propósito de orar três meses seguidos, quatro meses, uma semana, você precisa sentir prazer nesse propósito de estar adorando o Senhor naquele período de madrugada. Você precisa sentir alegria em fazer esse propósito. Por exemplo, eu estou desde o dia 20 de março, no propósito de todos os dias trazer uma mensagem para você, um devocional. A série de mensagens que eu chamo, antes que chegue o inverno. Desde o dia 20 de março, todos os dias postamos um devocional. E todas as quartas, sábado e domingo, nós divulgamos no WhatsApp. Mas diariamente no YouTube está o nosso devocional sendo postado lá. O único dia só eu falei nesse propósito. O único dia, mas foi algo que não foi por minha causa, ou minha culpa, ou minha incompetência, ou porque não me interessei. Foi algo que aconteceu relativo à impossibilidade de tempo, de compatibilidade, de parar pra fazer. Foi algo fora do meu controle. E o que eu fiz? Busquei perdão a Deus. Que Deus me dê graça e misericórdia. Nem que eu avance um dia a mais. Mas o meu propósito está firme. Só não postei o vídeo. Só não postei o devocional no YouTube nesse único dia que eu falhei. Mas eu estava ligado com Deus, orando para Deus, pelo propósito que eu tinha do devocional. Faça isso também e Deus vai te abençoar. Mas vamos então continuar o assunto, né? Não podemos negar que mesmo alguém que pensou bem em um voto que fez, como é o meu caso, que eu falei da campanha dos devocionais antes que chegue o inverno. Por algum motivo, acaba quebrando nesse caso. Deve-se avaliar a intenção da quebra desse voto. Foi o meu caso. Não foi uma má intenção, não foi uma incompetência ou algo parecido. Foi algo que aconteceu e foge do meu controle. Mas eu busquei perdão e misericórdia a Deus. Devemos ver no seu coração se essa pessoa que já quebrou o seu propósito, por exemplo, esse amigo que me citou aqui que quebrou o propósito três vezes, ele deve se perguntar, por que isso ocorreu? Será que foi desleixo da sua parte, amigo? Você ficou três dias sem fazer o teu propósito? Foi descuido teu? Foi irresponsabilidade tua? Ou foi o imprevisto? Por exemplo, o despertador não tocou? Ou coisa parecida? De qualquer forma, creio que a melhor forma é de fazer diante de um propósito quebrado. Você, amigo ouvinte, me fez essa pergunta. A melhor forma que você precisa fazer é pedir perdão a Deus e retomar o seu propósito com mais afinco, a fim de cumpri-lo diante de Deus. Se o seu propósito foi de 30 dias e você falhou três, acrescente mais três dias e siga em frente. Deus conhece o nosso coração e abençoará aqueles que tratam com temor e tremor. Se você falhou o teu propósito, foi por algo fora do teu controle, do teu conhecimento, busque perdão e misericórdia a Deus, peça a Ele para renovar e acrescente um dia mais à frente desse propósito. Mas não quebre o seu propósito, faça de tudo para mantê-lo firme. Agora, se você falhou o seu propósito simplesmente por descuido, desleixo ou irresponsabilidade, ou você, vamos dar um exemplo, você fez um propósito de todos os dias orar das 23 horas às 0 horas, das 11 da noite às 0 horas da noite, a última hora do dia. Você fez um propósito de orar há sete dias. E no quinto, sexto ou no sétimo dia, você deixou de orar para assistir um filme, para assistir um jogo, ou sei lá, porque sentiu o corpo cansado e não resistiu à tentação do cansaço e não fez o teu propósito. Aí foi o descuido. E se você corre um sério risco de não ter a sua benção delegada a você, faça de tudo para cumprir o seu voto. Faça de tudo para manter a sua palavra. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Que da tua boca saia palavras fiéis e verdadeiras e cumpra aquilo que você prometeu. Se nós, como os homens falhos, gostamos de pessoas que nos prometem e cumprem, pessoas que falam a verdade e cumpram aquilo que falou, quanto mais é Deus, que é bom, que é justo, que é fiel. Amigo ouvintinho, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a tua casa. Um abraço do teu amigo Miquel Souza. Até o próximo Devocional. Fica na paz. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe essa mensagem.